Bom, eu creio que antes de tudo é uma evolução que nós tivemos, uma evolução positiva. Nós tínhamos feito este exercício, que é uma auditoria externa, tínhamos feito em 2011 na altura porque sentíamos a necessidade de perceber qual era o ponto da situação, como é que a Universidade estava a comportar em diversos índices e em diversas métricas. Este exercício do KSTARS é um exercício que envolve mais de 80 métricas de várias coisas relacionadas com o ensino, com a inovação, com a investigação, internacionalização, etc., instalações e outras coisas. E para nos organizarmos fizemos esse exercício em 2013. Na altura tivemos quatro estrelas enquanto Universidade. Conseguimos na época cinco estrelas em algumas coisas importantes, que eram a investigação, a inovação e internacionalização. E entendemos, no ano passado, iniciar um segundo exercício de avaliação para fazermos uma comparação entre nós próprios de como estávamos em 2012 e como estávamos quatro anos depois, em 2017. E, de facto, foi o exercício que demorou alguns meses, demorou sempre algum tempo este exercício, mas permitiu-nos perceber que estávamos num nível superior de organização e que algumas das lacunas que tinham sido apontadas, tinham sido identificadas em 2013, foram, entretanto, corrigidas e foram, portanto, melhoradas outras métricas que nós tínhamos que melhorar também e conseguimos um resultado muito confortável, não só pelas cinco estrelas da Universidade, no seu todo, e um valor de cinco estrelas, enfim, não vou entrar em detalhes, mas um valor sólido. Portanto, não ficámos com cinco estrelas, digamos, no limiar inferior, ficámos bem situados dentro do intervalo daquilo que é a pontuação para cinco estrelas, mas, mais do que isso, mantivemos as cinco estrelas em setores digitais, como é o caso da investigação, da inovação e da internacionalização, que já tínhamos, mas passámos a ter também no ensino, na empregabilidade, na parte de instalações, portanto, ou seja, é uma classificação global muito interessante, desde logo por ser cinco estrelas, não é? E depois é interessante também porque mantivemos, só temos cinco estrelas em quase tudo aquilo que é, ou que são os parâmetros em jogo, e que, como eu digo, envolve muitas métricas distintas. Isto permite-nos não só perceber a evolução, perceber onde melhorámos, o que ainda podemos melhorar, não é? E, no fundo, para nós é uma satisfação ter conseguido este resultado, porque significa que estamos no bom caminho, que a Universidade está a portar bem, e que a Academia está de parabéns, porque isto só é possível, enfim, com todos a ajudar e com o trabalho de toda a comunidade académica envolvida.